É um privilégio, eu sempre falo, quando eu subo a essa tribuna, subo a um altar para falar dessa palavra maravilhosa que salva, que cura e que liberta, glória ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu quero agradecer que eu passo toda a igreja, juntamente com os obreiros, as irmãs, por essa grande oportunidade de estar aqui para trazer essa maravilhosa palavra. Meu esposo não pôde estar comigo, está com minha filha, deixou aqui na porta. Estamos um pouco cansados, estamos vindo de uns dias já de igreja, ministrando, e é festividade na nossa igreja, então a gente trabalha muito afim com ele. Ele falou, não, amor, hoje eu não vou não. Eu falei, tá bom. Mas Deus seja louvado e engrandecido. Amém? Amém. No capítulo de número 30, no versículo de número 7, me acompanhe. Disse Davi a Beatá, o sacerdote, filho de Aimileque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E a Beatá trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguei eu o bando, alcançá-lo-ei, respondeu o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertará. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco. Vamos fazer mais uma oração? Irmão, eu queria que você desprendesse agora, seus pensamentos lá fora, alguma preocupação, e que você levasse seus pensamentos ao Senhor. Nós temos uma porta e ela é só aberta pelo lado de dentro. E só quem abre é você. E eu aprendi uma coisa, uma palavra do Senhor, ela destrava algo que tem anos, talvez, que se é travada em nossa vida. Então, meu irmão, pegue a palavra do Senhor nesta noite, porque Deus tem um recado para alguém aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, te convido maravilhoso, glorioso, Espírito Santo de Deus, a falar através de nós nesta noite, Pai. Que o Senhor seja o exaltado, o engrandecido, Pai. Que o Senhor seja, Pai amado, mais uma vez neste culto, louvado, porque Tu merece todo louvor e adoração. Pai, se alguém entrou aqui, cabisbaixo, triste, angustiado, precisando de algo vindo da Tua parte, abra os céus nesta noite, em nome de Jesus. Alcança famílias que estão representadas por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Que se tiver alguém aqui que, Pai amado, está cabaleando, Pai, na caminhada, o Teu Espírito possa revigorá-lo nesta noite, possa renovar as forças, possa trazer cura e libertação, Pai. Porque onde o Senhor está, Pai, nada permanece como antes. Sempre há algo novo a acontecer. Aleluia, você pode sentar dando glória. Glória a Deus. Amém. Eu estava meditando nesta palavra hoje pela manhã. E eu quero trazer um tema para esta palavra neste dia. É tempo de orar por nossas famílias. Por nossa família. É um tempo difícil que estamos vivendo. E muitas vezes nós não temos entendido o start que tem acontecido na nossa geração, no nosso meio, até como cristãos. E aí a gente começa a entender que lá no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, quando Deus faz a terra, faz aquele jardim maravilhoso, Deus coloca Adão naquele lugar, Ele olha do céu e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora, uma cooperadora, uma idônea, para ajudá-lo, para cooperá-lo. E eu acredito, irmão, que essa primeira instituição que Deus fez, que Deus colocou ali naquele jardim que foi o homem e a mulher. Eu falo por que a instituição? Porque a instituição significa, no Aurélio, estabelecer por meio de leis e estatutos que visam atender uma necessidade. Ou seja, se Deus colocou o homem naquele jardim, não foi por acaso. Se Deus fez uma mulher para ficar ao lado do homem, não foi por acaso. Deus, naquele momento, Ele mesmo fez uma necessidade, e Ele mesmo quis sanar e sanou a necessidade, porque Ele é Deus. E a Bíblia nos diz que quando Deus coloca o homem ali no jardim, e coloca a mulher ali, nós vamos entender que ali começa o processo da humanidade. O homem cai, o homem peca, e Deus tira o homem daquele lugar, e ali começa uma geração. Mas quando cai, Deus não separa o homem da mulher e a mulher do homem, os dois saem junto. E os dois começam agora uma nova caminhada, difícil, diferente, e ali começa a humanidade, eles têm filhos, e ali começa. E ali que nós vamos entender, se você passar pela genealogia, que o homem sempre tentou agradar a Deus, mas sempre o homem caiu. E a Bíblia vem nos falar ali, quando Deus fez o homem, Deus estabeleceu ali, Deus como aquele lugar, para que haja uma necessidade de procriar. E aqui eu quero voltar para o nosso texto, e vocês vão entender. Por que nós devemos orar por nossa família, por nossa casa? Nós temos que entender aqui o pano de fundo dessa história, que nós acabamos de ler, que Deus permitiu, nós temos acesso a essa história. O pano de fundo é aqui, é uma história um pouco conhecida, vou passar por ela. É que Davi, ele já vem há 12 anos, se escondendo do seu sogro, da sua família, querendo, a partir da hora que a gente casa com a pessoa, a família da pessoa se torna a nossa família. E ele começa há 12 anos, ele está fugindo de Saúl. E 12 anos fugindo, sem ter paz, sem ter um local certo para se reclinar na cabeça. A pessoa cansa, não sei você, meu irmão, a gente cansa, né? E ele já estava cansado. E de tantas guerras, de tanta labuda, de tanta correria, de tanto mudar de lugar, o ponto que ele já não tinha mais nem lugares para ele se esconder. E Davi vai se aliançar com os inimigos de Israel. E quando ali, a Bíblia diz que quando Davi se aliança, no versículo de número 29, com um dos vilisteus, a Bíblia diz que ele foi até, entre aspas, né? Ele sai da cidade, quando ele faz ali aquela aliança, né? Com Aquis, o rei dos vilisteus, naquele momento ali, que estava liderando aquele grupo, ele, quando ele faz a aliança, ele fala, olha, já vem correndo de Saúl há bastante tempo, não tem mais aliança com ele. Então, o rei Aquis dá uma terra para Davi. Quando ele dá a terra para Davi, a terra chama-se Ziglag. E o significado do nome dessa cidade é, é uma cidade que significa lugar de passagem, de zig-zag, lugar de passagem. O que aconteceu com Davi? Davi levantou o acampamento nesse lugar de passagem. Por que era um lugar de passagem? Porque é um lugar ali que muitas pessoas passavam, transitavam no meio daquela cidade. E ali não era um lugar bom. Os filhos não dão lugar bom para Davi. Ele dão lugar, pedregulho, o resto do resto. E Davi é o que tinha. Ele recebeu de bom grado, levanta o acampamento. Porque não tem só Davi, tem Davi 600 homens com famílias. E quando ele se estabelece ali naquele lugar, a Bíblia nos diz que Davi, junto com 600 homens, quantos homens? 600 homens. Reestabeleceu o acampamento ali, colocou as mulheres nas casas, as crianças. Vamos agora para a guerra. Vamos agora lá para os filisteus, porque eles precisam de nós. Porque vai ter uma guerra e nós precisamos acompanhá-los, já que nós temos gratidão, né? Por aquele povo. E aí Davi vai com 600 homens. E o que eu acho interessante, quando Davi vai, ele demora a voltar. Por que demora? Porque foi o tempo suficiente de coisas horríveis acontecerem na sua casa. A Bíblia vem nos dizer que o tempo que ele fica lá, irmão, a gente tem que ter cuidado quando a gente está na batalha. A gente fala, tem que ter cuidado, porque tem hora que você tem que parar, analisar o contexto, a gente tem que refazer a caminhada, respirar, e ver o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente está tão cheio de ativismo, de todas as coisas, tem todo o dia uma coisa para fazer, nós temos muitas coisas a realizar, e nós não paramos para respirar e pensar como que anda a nossa vida. Davi não fez isso. Davi foi se aliançando até com quem não era, com o inimigo do povo de Deus. Se é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. Mas ele não parou para analisar, porque ele vinha em constância, correria, ocupação. E a Bíblia diz que ao ponto de Davi aliançar com o rei Aquiles e querer lutar contra o próprio povo dele, porque os filisteus estavam se reunindo para lutar contra o povo de Israel. E a Bíblia vem nos dizer que quando Davi queria ir, os príncipes dos filisteus se reuniam, e falaram, opa, Davi não vai com a gente não. Nem seus homens. Por que o rei Aquiles já estava se agradando de Davi? Porque ele olhou para Davi e ele falou, nada que venha a reprovar a conduta de Davi, eu tenho observado, nada reprova, então vamos com o homem. Ele é um homem experiente. Isso mesmo. A Bíblia vem nos dizer que quando os príncipes pararam ali, o rei Aquiles falou, não, Davi não vai, porque ele falou assim, os príncipes, vai que no momento nós estamos ganhando e Davi vê o seu povo perdendo e ele começa de dentro para fora agora a lutar contra nós. Porque é família, é sangue. Vai que eles se levantam no meio de nós, e aí? Aí o rei Aquiles pensou, chamou Davi, falou assim, Davi, você não vai poder ir conosco. Volte para a sua casa, volte para a sua família com os teus. vai para casa porque os príncipes não querem que você vá e a gente por vir, por bem, você não ir. Vocês acham que esse parar dos príncipes foi o dedo do homem ou o dedo de Deus? O dedo de Deus. Deus, muitas vezes, o inimigo para muitas vezes nos parar para você entender como está a sua casa, como está você. E aí a Bíblia vem nos dizer que Davi volta para casa. Ele só voltou por causa disso. Nem estava com o soldado da família. Se estava, não demonstra. Ele voltou porque ele foi reprovado nesse sentido de ele não ir. Sabe por que ele não voltou para a família, para a casa? Porque ele estava ganhando, porque se estivesse perdendo, ele não tinha voltado há muito tempo. Então, a gente, muitas vezes, eu quero trazer para o contexto secular nosso hoje. Nós estamos ganhando bem no trabalho. Nós estamos ganhando bem no serviço, no marido, a esposa, todo mundo na batalha, todo mundo na batalha, porque eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. Não está errado esse pensamento. Está certo. Só que tem muitas horas que temos que analisar como está a nossa casa. Aleluia! E eu quero te fazer essa pergunta, como vai a sua casa? Como vai o seu ministério? Como vai você e Deus? A sua caminhada com Deus? E a Bíblia vem nos dizer, depois você se pergunta e você mesmo faz uma análise. Como anda seu lar? Como está seu esposo, mulher? Como anda o teu filho? Primeiro, quando Davi estava no meio desse ativismo, primeiro ele estava numa terra errada, fazendo aliança com o povo, inimigo de Deus. Ficou muito tempo. Primeiro, vou repetir aqui. Fez alianças, estava em uma terra que não era para ficar muito tempo. Fez aliança com o povo que não era amigo de Deus, mas era inimigo de Deus. Ficou muito tempo longe do lar, longe da família. E quarto, só voltou para casa devido aos príncipes não querer que ele prossiga na guerra junto com os filisteus. Porque estava no ativismo, estava na guerra, estava na luta, na labuta do dia a dia. Porque ali era labuta para eles, nós vamos todos os dias à guerra do trabalho. Nós saímos de casa, deixamos lá nossos filhos, até muitas vezes muitos pais deixam em mão de outras pessoas para poder ir lá e ter o que comer. Não é a realidade nossa? Só que aí muitas vezes nós não paramos e observarmos o que nós precisamos melhorar para a gente estar mais perto do nosso lar e da nossa casa. Porque muitas vezes, irmãs, a gente volta para casa, mas não está em casa, só o corpo, mas a mente está longe. A mente está no Instagram, a mente está no WhatsApp, a mente está na rede social, a mente está no serviço. O corpo está em casa, mas a mente está lá fora. Aleluia. Quando Davi volta para casa de longe, a Bíblia vem nos dizer no versículo de número 3 que Davi está chegando em Ziglag e de longe ele observa a fumaça. Já está errado. Onde há fumaça, há fogo, né? E a Bíblia vem nos dizer que quando ele começa a chegar mais perto, mais perto, ele tem certeza que algo aconteceu. E quando ele chega, ele não vê criança correndo, papai, papai, não tem esposa para o lado de fora da casa observando que os homens estão chegando. Ele observa que ao chegar na cidade, não tem ninguém. Não tem filhos, não tem esposa, não tem ninguém. Não tem ninguém. E a Bíblia nos diz que eles ficaram tão pasmo, eles caem tanto porque a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. Irmã, mulher chorando é feio, mas homem... Agora, 600 homens, irmãs. Imagina o berro desses homens porque choraram até não ter mais forças. E o que nós vamos aprender aqui é que no momento que alguém recobrou a memória, começou a caçar um culpado. Eles começaram chorou, chorou, chorou e recobrou a memória e falou, não, tem um culpado. E a Bíblia nos diz que eles começaram a culpar a Davi. E eles começam a culpar. E quantos de nós, irmão, no meio do nosso fracasso nós culpamos alguém? E muitas vezes, 90% dos erros é aquela pessoa que você enxerga no espelho todos os dias. Ah, divorciou, nós culpamos a mulher da rua, o homem da rua, o trabalho, mas a gente não lembra as falhas que estavam acontecendo dentro de casa. Porque nós estávamos na labuta, pastores, nós estávamos na luta e nós perdemos a visão na caminhada. Aleluia. E aí começaram a culpar, começaram a pegar a pedra e vamos pedrejar o culpado. Porque o culpado não é eu, porque 600 homens nenhum tiveram a capacidade de pensar, falar assim, vamos deixar pelo menos os mais ralés aqui para ficar com as mulheres e as crianças. Não, porque homem, eu ouvi isso uma vez, nunca vou esquecer, homem gosta de vencer e aí quando ele vence ele ainda arrota que venceu. Que gosta, é do ser humano. Então eles queriam estar envolvidos na guerra e esqueceram de cobrir a sua casa. Esqueceram de cobrir os seus lares. Esqueceram de cobrir a casa com oração. Esqueceram de cobrir a casa com jejum. Esqueceram de fazer o culto doméstico. Esqueceram do Deus soberano. Você vai ver em toda a história de Davi, ficou um ano e seis meses e glágue, você só vai orar uma vez. Você vai ver Davi em Jerusalém, o tanto de nome que tem em Jerusalém, tem o nome de Davi orando, cantando, ressaltando o nome do Senhor. quando estamos plantados no lugar errado, nem tem como orar muitas vezes. Aleluia! Porque estamos no lugar errado. Davi era para passar em Ziglag, não era para levantar acampamento no lugar de vai e volta. Aleluia! Sabe, irmãos, os nossos lares estão sendo saqueados por Satanás e nós contribuímos. Oxe, misericórdia, vou te provar. Sou professora e já tem bastante tempo. Eu ministro aula para ensino médio agora e está feio dentro das escolas, pastores. O ano passado eu nunca tinha ministrado para o ensino médio, sempre é ensino fundamental e eu peguei uma classe do terceiro ano. Eu estava aplicando uma avaliação. Onde eu vou, eu falo, irmão. para as pessoas entenderem como que está o mundo espiritual. Porque eu tenho amigas que são crentes, crente mesmo, estão nas escolas mas não enxergam. Eu falei, Deus, por que tu abriu meus olhos? Porque tu tem alguma coisa. Eu apliquei a avaliação em um dos terceiros anos que eu ministrava a aula, ano passado, de língua portuguesa. E eu cruzei os braços na porta, fiquei observando para não colar, né? Você sabe que a gente cola, né? E aí, de repente, veio em meu coração conta quantos homens e mulheres homossexuais estão aqui dentro. Irmão, sem mentira, pelo espírito que está aqui, eu comentei, comecei a contar. Um, tinha 30 alunos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, mais de quinze jovens assumidos que são homossexuais em uma sala. Em uma sala de aula. Eu fui para casa chorando. Nesse dia eu não chorei, mas eu fui para casa pensando, onde nós temos errado? Aí, para completar, peguei esse ano novo ensino médio, que agora está o de trilhas. Aí eu peguei um tema chamado identidade. Por isso você tem que ter cuidado quem seleciona até para ficar na sua casa e quem ministra para os seus filhos. Eu, como cristão, prego o evangelho para eles. E a gente acha bom, mas vai falar para o espírito lá que tem uma crente pregando o evangelho para o filho dele. Meu irmão, identidade eu vou falar do quê? Se você não tem Cristo, você não tem nada. Só que eu não falava Cristo, eu falei, se você não tem um Deus que é grande, que coordena a sua vida. Professora, eu pregava, porém, dentro do que era estabelecido. Aí, de repente, uma menina falou assim, nesse dia eu falei sobre cultura, identidade cultural, sobre a importância da família na personalidade do adolescente. Aí, um adolescente muito bonito, uma menina, chegou no final da aula, ah, professora, toda arrumadinha, se arrumando, você fala, você é casada, você tem uma filha, tem um marido, e eu estou aqui. Não tenho nenhum homem e nem uma mulher. Eu estou até gostando, professora, da menina aqui do lado. Ai, quando ela falou isso, eu olhei para a cara dela, fiquei calada, falei, sei o que eu falo agora, sei o que eu falo agora, eu só falo, cala a boca, só ouve. Uma semana depois, eu dando uma aula, à tarde, a menina da minha frente, falou bem assim, professora, hoje a sua aula foi tão boa, mas eu nem queria ir para casa. Falei, nossa, a língua portuguesa é bom, que bom, que você gostou. Ah, porque meu pai, minha mãe está brigando, e eu falei, ah, tá, mas casamento é normal, pai, mãe, brigar, né, porque tem suas contentas, mas depois volta ao normal, não se preocupe não. Não, professora, o problema é eu. O problema é eu, que meu pai descobriu que eu sou, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. E meu pai não aceita. Seis horas a aula tinha acabado, ela sentou na minha frente, foi, vem cá, minha mãe, então vamos sentar aqui. Aí eu fui falando, fui falando que é normal o pai não aceitar, porque antigamente essas coisas não eram abertas, era vergonhoso para a sociedade, e hoje está escancarado, e vocês querem que as pessoas aceitem, mas não é assim. Resumindo a história, nesse dia, eu fui para casa chorando, e fui me perguntando, cadê os pais evangélicos? Cadê as mães cristãs? Cadê a geração que um dia pregava a palavra nas ruas? Cadê aqueles crentes que andavam com a Bíblia da capa preta? Cadê? Porque eles revenderam, quando você, quando alguém xingava perto de um crente, ele falou, opa, desculpa, foi sem querer, hoje não, hoje, quando eles não mais veem isso, porque nós, com a autoridade que temos, deixamos perdido em algum lugar, eles têm que olhar para nós, e identificar em nós, que algo maior habita em nós. Quem é você lá fora? Quem é você como o seu vizinho do lado? Quem é você lá no seu trabalho? Porque aí diz se você é ou não é cristão. Aí diz se seu nome está escrito no livro da vida ou não, porque aquele nome, o seu nome, se está escrito no livro da vida, você tem frutos. Porque a Bíblia, eu conhecereis a árvore pelo fruto. Eu sei, a pessoa não é salva, não é porque fala em línguas. A pessoa é salva, porque ela tem frutos, porque por onde ela vai, ela dá fruto, porque ela é uma pessoa que tem um coração bom, porque ela é uma pessoa bondosa, ela tem amor, ela tem esperança, ela tem fé, ela tem uma palavra para dar àquele que necessita, ela tem uma oração para estender na casa de alguém que precisa. Esse é o nosso papel na terra, confundir os maus lá fora com o amor de Cristo em nós. Ah, eu sou aquele, Patrícia, que se bater com um lado, eu viro o outro e... Não, eu não. Se bater de um lado, eu dou no outro. Amém com seu temperamento, mas isso não representa Cristo. Meu irmão, eu sempre falo, eu se desconversando sobre isso, falei, gente, a porta, ela é estreita mesmo. O teu eu não entra no céu. O que entra no céu, nega-se a si mesmo. Aleluia. Voltando ao texto. Quando os amalequitas passaram em Ziglag, que roubou todos os bens, primeira coisa que foi, aconteceu na vida de Davi. Quando ele chegou e chorou, quando os outros queriam apedrejá-lo, ele foi orar. E quando ele orou, chega no local onde a gente leu, que foi no capítulo, no versículo de número 7, até o 8 e o 9, a Bíblia não diz que ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele orou, Deus respondeu. Irmão, vai ter momentos na nossa vida que Deus vai demorar 20 anos, 10 anos, 5 anos para responder. Mas vai ter momentos que ele vai responder instantaneamente, até num culto. Não pare de perseverar, não pare de orar. Aleluia. E a Bíblia diz que foi instantâneo. Ele já tem 12 anos com uma promessa. E agora ele precisa de uma bênção do céu com urgência. A Bíblia diz que ele ao joelhar, ele orou e Deus falou, vai, porque tu vai alcançar e tu vai trazer todos de volta. Nenhum vai perecer. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi, ao sair do local onde ele estava orando, ele chega diante dos homens e ele tem uma palavra para aqueles homens. Ele era um homem diferenciado, irmãs. Ele não acusou ninguém. Ele simplesmente chegou e falou assim, vamos que nós temos que ir, porque Deus falou comigo. E com a Bíblia diz que no meio do caminho, lá ele encontra um dos que tinha entrado na cidade e tinha saqueado tudo. E no meio do caminho, irmão, talvez na sua caminhada está triste, está difícil, está dolorido, talvez perdeu o emprego. Não se preocupe, Deus vai colocar alguém no meio do caminho para falar que você está no caminho certo ou no caminho errado. Mas Deus vai levantar alguém no meio do caminho e falar assim, prossiga, vai adiante, Deus está contigo. Então, se tu continuar orando, Deus, ele ouve orações. Aleluia! Sabe o que eu aprendo, irmão, com isso? A primeira coisa que aconteceu na vida de Davi quando ele levantou no lugar errado, que ele volta para casa, as finanças dele, foi toda saqueada, todos os bens dele, foi roubado, tanto dele como daqueles homens. Satanás, ele não deixou de ser Satanás. Então, muitas vezes, tem lares que está faltando comida, está faltando o básico do dia a dia. Vamos, então, falar assim, o que está acontecendo? O que o senhor quer que eu aprenda com o que eu estou passando? Será que eu estou plantado no lugar errado? Minha mãe, quando tem dificuldade, meu irmão, de dinheiro, aí acusa, aí, meu irmão, dentro de casa dá um problema, a mulher briga com o homem, o homem briga com a mulher. Não tem paz. Porque o dinheiro não é o mais importante, mas é importante. Ele não é o mais, mas ele é importante. Segundo, separou os cônjuges, levou as mulheres daqueles homens, separou aquele lugar. Hoje não está diferente, né, irmão? Você conhece algum crente separado? Não estou falando, meu irmão, aqui estou para acusar ninguém, pelo amor de Deus. Mas hoje está muito fácil, pastor, separar. Está muito fácil. Eu não aguento o marido que eu tenho. Ah, não aguento mais. Eu aprendi uma coisa na caminhada, o que dois joelhos, não conseguir dobrado, nada mais consegue. Vou de novo falar para você, o que dois joelhos dobrados, diante de um Deus que pode todas as coisas, não acontecer nada, eu acredito que mais nada vai acontecer. Porque dois joelhos dobrados, meu irmão, faz o mundo parar. Fez um dia o sol parar. Aleluia. Não estava dobrado, mas estava deitado, mas porém estava orando. Aleluia. Está faltando oração dentro dos lares evangélicos. Só na madureira que está faltando. Aqui não está. Está faltando acordar de madrugada e falar e vai lá na cabeceira da cama do marido e falar, Deus, eu creio que tu faz milagres. Vai na cama do filho e fala, esse aqui é projeto do Senhor, não cria o filho para Satanás e nem para o mundo, cria o filho para Deus. Você vai, meu irmão, dar uns brados na tua casa em nome de Jesus. Se tu quiser, unge, eu não gosto, mas unge os brados, do jeito que você quiser. Mas no momento que tu estiver sozinha, larga aquela louça, pade de limpar aquela casa, joga o celular em cima da cama e vai orar. E vai falar, Senhor, nessa casa eu não aceito Satanás agir. Começa a profetizar. Meu irmão, tem vezes que eu começo a dar uns brados em casa com os vizinhos, eu não estou nem agindo. não estou nem aí. É, irmão, Satanás, se eu tiver algum canto dessa casa, sai em nome de Jesus, eu não estou nem aí. E falo em línguas estranhas, bato o pé no chão, estou nem aí, estou marchando, porque a minha casa tem que ser um lugar de paz. Aleluia. Eu não aceito Satanás na minha casa, eu não aceito na sua. Mas lá em casa, quando eu começo a ver uma coisa estranha, meu irmão, eu já me posiciono. Aleluia. Sabe, irmãos, cadê as mulheres de oração que somos conhecidas? Nós somos conhecidas como mulheres de oração. Amém? Amém, irmãs? Não é o trabalho. Tem uma coisa que eu quero trazer para as irmãs aqui. Irmãs, o trabalho não é em primeiro lugar. Se tu é casada, é o marido. Ah, Patrícia, mas o marido ganha menos. Não importa. Quem tem que ter o peso maior é ele. Você pode até ganhar mais do que ele, mas você coloca ele em uma posição de quê? Eu estou por pouco tempo nessa posição. Eu quero tu melhor do que eu. Ah, mas ele não gosta de estudar. Então, motiva a estudar. Ah, mas ele... Motiva. Todo ser humano é capaz de aprender. Está ganhando mais? Motiva o marido. Motiva, mulheres. Posiciona o seu marido como o dono, o cabeça da casa. Não nos pertence essa posição. Podemos trabalhar. Podemos, sim. Podemos até ganhar mais. Amém. Mas não nos dá o direito de ser o cabeça da casa. Ah, missionária, eu ouço isso, pastor. Mas tu não sabe quem é meu marido. Falei, mas deve ser que tu não sabe quem é tu. Porque tu não sabe. Tu tem que estar no lugar que tu foi chamado para estar. Meu irmão, vai uma professora estar no lugar do médico. Vai matar o paciente. Não dá, irmã. No lugar errado gera morte. Morte de casamento. Morte da identidade dos filhos dentro de casa. Se perde. Sabe se quer homem, quer mulher. Agora com essas coisas acontecendo lá fora. Olha, se posiciona como mulher de oração. Está difícil, vamos orar. Aconteceu um probleminha, meu irmão. Vai fazer o culto no lar. Aleluia. É tempo de levantarmos a cabeça e falar, Deus, tu pode mudar o que eu não posso. Aleluia. Resumindo, porque eu estou entregando o microfone. Não vai dar para terminar, mas eu quero falar duas coisas. Quando a gente está no lugar errado, irmã, gera a morte dentro de casa. Quando nós, mulheres, colocamos... Eu não estou falando da mulher que... Ela é que sustenta a sua casa. Pelo amor de Deus. Não, não. Eu estou falando que nós que trabalhamos e temos um marido dentro de casa. Olha o celular do seu filho. Olha o que ele anda assistindo. Olha as amizades da sua filha. Conheça os pais das pessoas que você tem liberdade de deixar os seus filhos caminharem. Deixa eu contar essa história. Lá na nossa igreja, eu sou superintendente da escola bíblica. Tem um ano passado, a gente teve um estudo falando sobre... Sobre masturbação e pornografia em uma das aulas da nossa revista. E aí um dia eu ouvi uma especialista, ela falou que a criança até os 9 anos de idade já teve contato com meninos. E meninas, meninas é mais ou menos, mas os homens com 90%, até os 9 anos de idade já teve contato com pornografia. Deixa eu te contar uma história. O menino que começa a ver pornografia com 12, 13, 14, com 20 anos, ele... Com 18 anos, ele está viciado com uma pessoa que... Vocês viram isso aí fora. A mentalidade dele é viciado. Por que eu estou falando isso? Fui ministrar esses dias e uma missionária chegou a mim e falou assim... Missionária Patrícia, eu preciso de ajuda. Sou casada há tanto tempo, muitos anos. E descobri esses dias que meu esposo está viciado em pornografia. Irmã, você aí... Vou te falar uma coisa. Está comum. Desculpa. Falei, quantos anos está casado? X quantidade de anos. E agora que você... Patrícia, agora. Falei, não vai largar o marido. Você vai, junto com ele, vencer essa batalha. Você vai, a partir de hoje, vai supervisionar o marido. É, irmã. Não é com brigas, nem muito menos com cobrança. Mas é com amor. É com zelo. Como que foi hoje, amor? Venceu hoje? É como acólicos anônimos. Venci mais um dia. Venci uma semana. Venci duas semanas. Venci três semanas. Venci tem um mês. Luta com ele. Se cair, tu começa de novo. A não ser que a pessoa, sem vergonha, não quer mesmo sair do pecado. Aí é outra coisa, irmão. Agora, essa pessoa quer sair do pecado. Caminhe com a pessoa. Não fazendo erro. Tu vai caminhar no sentido de ajudar. Vai para o culto. Leia a Bíblia em casa. Leia a Bíblia. E cuca a palavra. Porque a palavra... Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. E ela falou para mim. Missionária Patrícia, já tem X quantidade de tempo em meio. O meu esposo tem falado em que nunca mais assistiu nenhuma pornografia. Creio de mão. Professor. Homem de Deus. Você fala. Não vai mais no banheiro com o celular. Porque, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Não deixa o adolescente entrar no banheiro com o celular, mães. Eu não sei. Claro. Está ocupada na batalha. Olha, suas filhas. Se tu não cuidar da tua casa. Vai vir um e devastar o teu lar. Hoje ela tem vencido com o marido. Estão casados. São crentes. E tem vencido todos os dias. Mas ele falou. Desde os meus 10 anos de idade que eu vejo pornografia. Naquela época era revista. Mas hoje? Uma mãe que dá esse trem aqui para uma criança de 8 anos de idade. Minha irmã, se tu deu. Desculpa. Eu não dou. Ah, mas não tem como, Patrícia. Todo mundo tem. Mas teu filho não é todo mundo, ué. Resumindo, finalizando aqui. Não vai estar para finalizar. Uma ideia dentro. É porque eu ministro muito mais para achar de mulheres isso. Mas Deus está falando no meu coração. As mães, pastores. E os pais. Tem uns erros muito grandes. Fala para a filha que casamento é difícil. Ter filha é difícil. Não casa agora não. Porque casamento dá trabalho. Está vendo teu pai? Sabe que tu está plantando a vida da tua filha? Feminismo. Para que casar? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se tua filha e teu filho não casam, onde vai tirar as tensões do corpo? Porque tem que casar sim. É bom que o homem não esteja só. Quem falou não foi o homem. Foi o Deus. Claro, irmão. Tudo no seu tempo, tá? É só para entender que a tua fala tem poder. Meninas, pastores, não querem ter filhos. Mulheres. Meninas. Com 20 anos. Ah, eu vou casar, mas não vou ter filho. Não vai, mas está criando cachorro. Cachorro não é gente. Aí acha normal. Não pode ser normal. Alguém chegar para você e falar assim, eu não vou casar. Tu vai para o amor e fala, eu expulso esse demônio da confusão. Casamento, quem falou que é bom foi Deus. Ou foi você? Não, foi Deus. Se Deus falou, está falado. Amém? Ah, não quero ter filho. Vai ter filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que herança não é dinheiro, mas herança é ter filhos. Quem é mãe, levanta a mão. É bom ou não é ser mãe? Eu, pelo menos, tenho uma filha, meu irmão. É meu coração que anda por aí, ó. Amo minha filha. Mas amo meu esposo também. Mas amo meu esposo também. Profetiza sobre a sua filha. Vai ter filhos. E profetiza. Eu vou ver netos. Vai casar com o homem de Deus. Vai ser uma mulher de Deus. Vou te ver pregando o evangelho. Vou te ver cantando nos púlpitos. Eu vou te ver sendo uma mãe com excelência. Nunca mais fale que casamento é difícil para a sua filha. Porque trabalhar é difícil e tu trabalha. Ah, nunca mais fale que filho é... Nunca mais, irmãs. Dá trabalho como tudo na vida dá trabalho. Mas não tem um amor. Como ter um amor pelo filho. Estou mentindo? Um amor incondicional. Porque ter um amor pelo marido acaba sendo condicional. Quando ele para de fazer o que tu gosta, tu não faz para ele. A não ser aquelas exceções, né? Que tem aquelas mulheres que é do céu. Mas... O filho está dando na cara da mãe. A mãe está atrás do filho. Filho é bênção. Casamento é bênção. E você vai profetizar que a tua filha vai casar com o homem de Deus. Que o teu filho vai casar com o homem de Deus. E que Deus vai abençoar o seu lar e sua casa. E que o Senhor vai ser glorificado através das suas gerações. Porque nós estamos na terra. Para falar que Deus é bom e fiel. E Ele vai ser bom e fiel através da nossa vida. Da vida dos teus filhos. Nasceu o casamento. As pessoas falam assim. Eu quero ter um casamento igual o seu. E tu vai falar. O segredo é Jesus. O segredo. O arachuí, o arachuí, o arachuí, o arachuí é Jesus. Aleluia. E você que já casou, fique de pé. Você que já casou filhos, em nome de Jesus. Acompanhe. Acompanhe. Porque tem pais que quando casam, falam assim. Casou. Eles que se viram para o lar. Você só deixa de ser mãe e deixa de ter autoridade sobre o filho quando morre. Eu tinha uma avó com 81 anos de idade. Meu tio, ela era católica. Meu tio aprontou lá nas rezas dela. Ela pegou um cabo de aço. Foi na casa do meu tio, com 60 anos de idade. Deu duas chicotadinhas só. Para você me respeitar. Quando eu estiver no meu templo, você tem que respeitar o Deus que eu sirvo. E a partir de hoje, você não beba e venha fazer feiura na frente das pessoas na minha frente. Nunca mais. Meu tio, 60 anos de idade. Ela tinha uns 80 e pouco já. O mais velho. Meu pai só não apanhou porque ele correu. Mas eu tive o prazer de ver minha avó caçando meu pai para bater meu pai. Meu pai bebia, aprontava. Ela não deixou de ser mãe. Mesmo ter casado e ter neto. Olha, está triste? Por que está triste? Aí chega a mãe, porque meu marido hoje não vai dormir na sua casa. Vai dormir na casa? Não vai dormir na sua casa. Volte para a sua casa e vá dormir lá com o seu marido. Bateu? Não. Grediu? Não. Te xingou? Não. E por que quer dormir aqui? Porque não é discutido. Volta para a sua casa, não vai dormir aqui não. Se você abriga, futuramente você vai ter um divorciado aí dentro da sua casa. Por quê? Nós não aguentamos muitas coisas hoje, pastores. Porque nós estamos Nutella. Mas eu estou crendo em uma geração de mães e pais que vai passar isso para filhos. Que Deus, Ele restaura vidas e casamentos. Que Deus é um Deus maravilhoso. Quando Davi foi lá, trouxe toda a sua casa de novo. Lutou contra os amelequitas e trouxe toda a sua família de novo. Acho que não precisamos passar por luta para saber que a família é preciosa para nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olha, precisamos orar mais pelos nossos lares. Precisamos orar mais pelas nossas famílias. O horário já está avançado. Mas eu quero deixar uma coisa aqui. A família é o bem mais precioso que nós temos na terra. Aleluia. Seu marido é um dos bens mais preciosos. Sua esposa é um dos bens mais preciosos que você tem. Muitas vezes nós precisamos fazer uma volta ao contrário. E ver onde nós perdemos aquele aprisco. Aquelas coisas gostosas dentro do lar. Porque a melhor coisa é que tem um filho a falar. Eu amo estar na minha casa. Eu amo estar na companhia dos meus pais. Eu amo estar na companhia da minha mãe. Porque tem mães tóxicas, sabe irmãos? Mas Deus, aquelas que são de Deus, elas não são tóxicas. Pelo contrário, elas são exemplos. Amém? Que você continue sendo um exemplo na sua casa. Um exemplo no seu lar. Não deixe que os amalequitas entram dentro da tua casa e saquem a tua casa. Esteja pronto. Não deixe a sua casa descoberta em oração. Não deixe a sua casa deixar de vir para os cultos. Não deixe a tua casa descoberta da mão de Deus. Não deixe que os princípios bíblicos faltem em nossos lares. Que nossos filhos observem nós de joelhos. Que os nossos filhos nos vejam lendo a Bíblia. Que os nossos filhos nos vejam intercedendo por eles. Que os nossos filhos nos vejam nós andando de braços dados com os nossos maridos. Que sejamos exemplos para essa sociedade, irmãos. Aleluia. Casamento realmente tem seus altos e baixos. Como qualquer outra coisa. Mas quando estiver no baixo, olhe para o céu. Tem um que está ao teu lado. Amém! Que o Senhor Jesus te guarde. Que o Senhor Jesus te dê sabedoria. Para ser uma voz ativa dentro da sua casa. E dentro do seu lar. Eu gostaria de orar pela família. Posso? Fez seus olhos. Eu não sei como é que está o raio X da sua casa. Davi esqueceu por um tempinho do seu lar. Ficou muito tempo fora da sua casa. Talvez alguém que esteja me ouvindo. Que está aqui hoje. Está ausente da sua casa. Patrícia, eu estou todos os dias. Mas o meu corpo não está. Tem tempo que eu não faço a comida gostosa para o meu marido. Tem tempo que o meu marido não traz um presente legal para mim. Tem tempo que meus filhos não me veem mais de joelhos. Faz uma análise. O que você precisa melhorar no seu lar. E a partir de hoje, essa palavra tem vida quando a gente pratica. Amém? A Bíblia diz, não sejamos só ouvintes, mas praticantes desta palavra. Para ela se tornar vida em nós. E através de nós as pessoas leiam Jesus em nós. Amém? Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui é a tua noiva. Somos pertencentes ao Senhor. O Senhor conhece cada um que está aqui. Talvez mulheres que foram feridas por o seu esposo. Esposo ferido pelas suas esposas. Mas nessa noite o Senhor possa restaurá-los. Possa renová-los. Se tiver alguém aqui, Pai, que tem tempo que não ora. Que tem tempo que não jejuma. Que começa a praticar essas coisas santas. Para que a casa do Senhor tenha fogo do céu. Tenha unidade, mas ainda em nome de Jesus. Que não viemos, Pai amado, ser uma pedra de tropeza. Mas bênção na vida dos irmãos. Bênção aqui dentro da tua casa. Pai, que cada um que está aqui, que representa um lar. Saia daqui hoje falando, a minha casa é o bem mais precioso nesta terra. Oh, Deus, nenhum da minha casa vai se perder. Se tem alguma coisa que Noé pode nos ensinar. Ele levou a casa dele toda dentro da arca. Nenhum se perdeu. Eu creio que você, ao subir aos céus, na volta de Cristo, tu e a sua casa vai subir. Você pode dançar uma diploma para Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.